Música Tu és cuidado na ladeira Não sejas bem com Chico Atrás de alguma moiteira Vem daí mas que demora Tu não vês que o tempo voa Pois a feira é boa agora Agora é que a feira é boa Há lá muitos carrocês E barracas coletais Vem daí mas que demora Tu não vês que o tempo voa Pois a feira é boa agora Agora é que a feira é boa Há lá muitos carrocês E barracas coletais Há marinhas uma vez Tudo mal e outra mulher Deixa a roupa da freguesa Que amanhã vais lavar Não ficas a estar presa Porque há festa no lugar Outro pai que leva ceia E que durma no moinho Ou que vem até a aldeia Ou que vem até a aldeia Emburcar mais um pouquinho Vem daí mas que demora Tu não vês que o tempo voa Tu não vês que o tempo voa Pois a feira é boa agora Agora é que a feira é boa Há lá muitos carrocês E barracas coletais A ria de uma vez Tudo mal e outra mulher Estrela Toda a feira é boa A ria de uma vez Que vem até a aldeia Obrigado.